Resolvido o motivo da suspensão, conforme previsto na resolução mil da ANEEL, o consumidor deve entrar em contato com a distribuidora e solicitar a religação. Na religação normal, que é a mais comum, a distribuidora deve reestabelecer a energia em até 24 horas nas áreas urbanas e 48 horas nas áreas rurais. A distribuidora poderá cobrar uma taxa de religação, desde que realize o serviço dentro dos prazos. Se a empresa fizer o serviço fora do prazo, deverá fazer uma compensação na conta de luz do consumidor. Quando o corte ocorrer apenas com o desligamento do disjuntor da unidade consumidora, a distribuidora pode cobrar somente 30% do valor da taxa de religação. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica